É um setor que, como o saneamento, como diversas políticas públicas, não só o saneamento, precisa de uma mudança de lógica, historicamente dependente de recursos orçamentários. Uma mudança de lógica para atrair investimento privado. Então, ao invés da gente tratar a mobilidade urbana de forma isolada em cada região do Brasil, a gente vai trazer para a mesa todas as regiões do nosso país, o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, um assessor técnico, que é a função do BNDES, e articulando junto com outras instituições financeiras que vão fazer financiamento e modelar o projeto. Então, esse evento aqui marca uma transformação enorme que vai acontecer no setor nos próximos anos.